Olá pessoal, seja bem-vindo ao Decode, aqui quem vos fala é o Matheus e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como utilizar o componente drop-down aqui dentro do AppGyver. Mas antes da aula começar, vou passar alguns recados aqui para vocês. Primeiro recado, se você ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, no Telegram e agora também, novidade tá pessoal, temos uma comunidade no Discord que vai estar aí também o link na descrição para vocês, participe que lá durante a semana toda a gente tem ali tirado dúvidas dos inscritos aqui do canal, interagindo aí com vocês, falando vários assuntos importantes a respeito de desenvolvimento de aplicativos, tecnologias novas, então é bem legal aí. Para você que ainda não participa, participa lá, tá? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu tenho um novo canal, tá? Então o link também vai estar aí, vai ser o primeiro link da descrição, esse canal é só sobre programação, se chama Código Dinâmico, vai estar aí aparecendo para vocês. E você que curte esse tema de programação, além do NoCode aqui que eu mostro nesse canal, quer aprender sobre programação, vai lá e se inscreve, tá? E aqui eu continuo falando sobre NoCode e essas ferramentas que facilitam aí o dia a dia de vocês e desenvolvimento de aplicativos e plataformas em NoCode, tá? Então nada mudou aqui no Decode, o que mudou é que eu tenho mais um canal a partir de agora para postar conteúdo também, tá? Então os conteúdos continuam aqui normalmente e bora para o vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre o componente Dropdown no AppGive. Por mais que pareça um componente muito simples de usar, muitas pessoas têm dúvida e o que me levou a trazer esse vídeo aqui foi justamente a dúvida de um inscrito que está lá no grupo do WhatsApp também e perguntou isso durante a semana aí. Aí eu falei, vou gravar um tutorial só sobre o componente Dropdown aqui para a galera, mas vamos lá. Para você poder estar utilizando o Dropdown no AppGive é bem simples, tá? Você vai estar pegando ele aqui, ó, como vocês estão vendo e arrastando aqui para a tela, tá? Não tem segredo algum. E agora, para você poder estar colocando as opções, né? Para quem não sabe, o Dropdown é um elemento onde você consegue clicar nele e ele te mostra ali uma janelinha com várias opções, onde você pode escolher uma dessas opções, tá? Você vai estar colocando aqui, ó, em Option List. Vai estar clicando nessa opção aqui nas propriedades, tá? Tem que estar com o elemento selecionado aqui. Você clica aqui em Option List, que é a lista de opções, e ele vai abrir essa janela aqui para vocês, ó. Essa janela em branco. Mas perceba que tem essa palavra aqui, ó, Add a Value, e aqui tem o Save ao lado. Vamos clicar aqui no Add a Value, e ele cria aqui para a gente uma estrutura com duas propriedades aqui, ó, Label e Value. Esse Label aqui é o título ali, o texto que vai aparecer na opção que você está criando ali para o seu Dropdown. Então, se você digitar aqui, por exemplo, opção 1, opção, coloca aqui, opção 1, é assim que vai aparecer ali. E aí o valor da opção 1, vamos supor que seja o número 1, tá? Só para exemplificar aqui para vocês. Vocês agora já têm uma opção que vai aparecer no Dropdown, que se chama opção 1, e o valor dessa opção é o valor 1, tá? Vou clicar aqui em Add an Order Value para criar um outro valor, vou dar esse nome de opção 2, tá? Opção 2. Vou colocar o número 2 de Value aqui nessa segunda opção, e vou criar mais uma opção aqui para a gente, tá? Opção 3. Opção, vou botar aqui opção 3. E vou colocar no velho o número 3 aqui para essa terceira opção. Vamos dar um Save aqui, e vamos dar um Save aqui também. Agora, é só a gente clicar aqui em Launch, tá? App em Preview Portal, para a gente visualizar aqui o nosso app em uma página de Preview, né? Vamos clicar aqui, ó, Test, que é esse app aqui que a gente está. Dá um Open. E aqui, ó, vou dar um F12, tá? Para ele simular aqui um dispositivo móvel, não, um celular. E vou colocar aqui um... Algum modelo de dispositivo aqui para a gente visualizar. Ele abriu aqui para a gente, o Dropdown já está sendo visualizado aqui, como a gente pode ver. E vamos clicar aqui nesse Dropdown para ver o que é que acontece, ó. Ele mostra a opção 1, como a gente tem lá, a opção 2 e a opção 3, tá? E perceba que aqueles valores que a gente colocou para cada opção, né? No campo velho, é o valor da opção que a gente está escolhendo. Então, se eu colocar aqui, ó, voltando aqui para o nosso editor, um texto. Nossa tela aqui, ó. Um texto. E eu vou dizer para esse texto que o conteúdo dele vai ser a propriedade de um elemento aqui, ó. Então, Component Properties. Vamos clicar aqui. Vou clicar nessa primeira opção aqui. E eu vou pegar aqui, ó, Dropdown Field. E aí, eu vou... Vou pegar aqui, ó, Campo 2. Ou Campo Velho aqui, ó, como vocês estão vendo. E vou dar um Save. Ou seja, a opção que estiver selecionada, o texto que vai aparecer aqui vai ser o valor dessa opção que estiver selecionada. Então, vamos dar um Save aqui, tá? E vamos atualizar aqui a nossa página, tá? Ele vai atualizar aqui o nosso app. E vamos clicar aqui, ó, no Dropdown. Está vazio aqui porque o texto ainda não viu que o Dropdown não tem nenhum conteúdo selecionado. Vamos clicar aqui. Escolher a opção 3. E ele coloca aqui, ó, o Value da opção 3, tá? Então, agora, pessoal, que a gente já sabe como criar nossas opções aqui no Dropdown de forma estática. Ou seja, a gente manualmente cria ali, escreve as opções que esse Dropdown vai exibir, né? E o valor de cada opção. Como que a gente faria para puxar essas opções de forma dinâmica, né? Vindo de uma variável aí que a gente tenha no nosso aplicativo. É bem simples, tá? A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Se a gente clicou no Dropdown, vê aqui em Option List. Eu já apaguei, tá? As opções que a gente acabou de criar lá. Se a gente criar aqui, ó, uma nova opção, a gente tem o campo Label e o campo Velho. Que nada mais são do que duas propriedades do tipo texto, né? O Label é uma propriedade do tipo texto. E o Velho também é uma propriedade do tipo texto, como ele mesmo diz aqui. Se a gente voltar aqui, ó... Vou fechar aqui essa janela, tá? Se a gente voltar aqui e a gente olhar aqui ao lado da palavra Option List, ó... Cada propriedade, se vocês olharem, eles têm essas duas coisas aqui, ó... A configuração do elemento aqui e alguma informação que seja relevante aí para o usuário entender aqui esse campo, tá? Então, se a gente for aqui em Option List, ó... E a gente vier aqui no i, ele diz aqui para a gente que a lista de opções aceitas para o componente Dropdown Tem que ser uma lista de objetos com Label and Velho, ou seja... A variável que a gente tem que criar para puxar valores aqui para o nosso Dropdown, caso a gente vá utilizar uma variável, né? Ela tem que ser do tipo lista. O conteúdo dessa lista tem que ser objeto. E dentro desse objeto tem que ter duas propriedades, Label e Velho. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos aqui em Variables, tá? A gente vai vir aqui, ó... Em App Verbal, que são as variáveis globais, ou seja, as variáveis que podem ser acessadas de qualquer página aí do seu aplicativo, tá? Qualquer uma que você tenha, diferente das variáveis de página, né? Que é a Page Verbal, que só pode ser acessada na página ao qual você criou aquela variável, tá? Então a gente vem aqui em App Verbal. Vamos clicar em Add Page Verbal para a gente criar a nossa variável. Aqui ele vai criar com o nome de Verbal1, né? Que é a variável 1. A gente coloca o nome que a gente desejar. Vou colocar DropTest. E essa variável vai se chamar DropTest. O tipo dela vocês já sabem qual é na lista, como eu acabei de falar para vocês. A gente clica aqui em Lista. E aí dentro dessa lista, qual é o conteúdo dessa lista? É texto? Não. O próprio Dropdown ali disse para a gente que é objeto. Então a gente clica aqui, ó, Object. E aí, ó, nesse objeto, ele vai conter duas propriedades. Então perceba, ó, que quando a gente selecionou aqui o objeto, ele já criou para a gente o ID. Ele já criou uma propriedade chamada ID. A gente não vai utilizar essa propriedade chamada ID. Só que o AppGuy vai criar automático. Então vamos renomear aqui o ID para Label, né? Label, né? Label é rótulo em inglês, né? Traduzindo aí. Então rótulo seria o rótulo que vai aparecer em cada opção ali no dropdown. Então a gente tem o campo Label. Pode deixar ali do tipo texto mesmo. Clicamos novamente aqui, ó, no DropTest, que é a nossa variável, né? E aqui, ó, no Object, abaixo dele, a gente pode criar mais uma propriedade chamada Value, né? Value, como o AppGuyver aceita aqui, né? Então a gente coloca aqui o nome Value, né? Que é Value, a pronúncia correta. E clicamos aqui no Mais para ele criar, que é a propriedade, ó. Então a gente tem DropTownTest, que é uma lista de objetos com duas propriedades aqui, ó. Label, que é do tipo texto. Se a gente clicar aqui no Label, ele vai criar aqui para a gente. Ele tem o tipo desse Label, né? Dessa propriedade, é texto. E o tipo do Value aqui também, se a gente olhar, ó, é texto também. Então damos um Save aqui, tá? E agora é muito simples. A gente vem aqui em View, clica aqui no DropDown, vamos em Option List. E agora a gente vai vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Back, que é voltar, né? Aqui em Data and Variables, que é dados e variáveis, vamos clicar aqui. E vamos clicar nessa opção aqui, ó, App Verbal. Quando a gente clica, a gente vai ter aqui, ó, DropTest, que é o nosso componente. Ele já aceita normalmente, como vocês podem ver. E damos um Save, né? Temos ali um Save. Só que se a gente for exibir, ó, se a gente for olhar agora no site, né? No nosso Preview aqui, que já tá carregado, a gente clicar, ele não tem nenhuma opção. Por quê? Porque ele tá puxando a opção da variável, e a variável tá vazia. A gente tem que popular essa variável pra gente poder encontrar as opções que a gente quer aqui. Então eu vou clicar aqui no Label. Vou clicar no DropTest, que diga, né? E vou colocar aqui, ó, Inicial Value. A gente clica aqui, ó, Add Value, né? Ele vai preencher aqui um espaço pra gente colocar aqui com o Label e o Value, né? Igual o DropDown. Vou colocar aqui, Op1, que seria a opção 1, né? Valor 1. Vou criar um novo, uma nova opção aqui pro nosso DropDown. Vou colocar Op2, que seria a opção 2. Vou criar mais uma. Vou chamar de Op3. Op3, Op3. Op3, né? Vale o no Velho, você coloca 3. E vou criar um Op4 também, pra gente ter aqui como opção 4. Vamos dar um Save nisso aqui. E vamos em View. E aí quando a gente vem aqui em View, se a gente for pro Preview, né? Clicar ali em Launch. Eu não vou clicar porque eu já tenho carregado aqui. Se a gente for aqui na página, né? E der um F5 só pra ele recarregar e atualizar o que foi feito. E clicarmos aqui no DropDown, ele vai aparecer com as opções que a gente acabou de selecionar. Então, pode ver que o texto que a gente tinha colocado ali, na tela também, pra ele puxar. Que o texto eu não fiz nada, né? Naquele texto ele continua puxando a opção, o valor da opção que tiver no DropDown. Então ele tá funcionando corretamente. Pode perceber aqui. Então é assim que a gente utiliza o DropDown. Espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que vai ajudar muita gente nessa aula. Porque muita gente tinha dúvida com relação a esse componente do AppGyver. Coloque aqui nos comentários a sua dúvida. O que é que você quer que eu traga aqui no canal. E é isso. Valeu. Deixa seu like no vídeo. Comenta, pessoal. Que é muito importante. O canal tá crescendo cada vez mais. Com o comentário de vocês e o apoio de vocês. Não sai do vídeo sem comentar. Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Essa semana eu vou trazer pra vocês um mini curso de Bubble aqui. Em uma aula completa aqui no canal. Onde você vai conseguir criar o seu primeiro app com essa plataforma. E vários outros vídeos também no decorrer da semana. Que vão ser interessantes aí. Pro aprendizado de vocês. Fiquem com Deus. E fui.